Fala pessoal, nesse vídeo vou falar pra vocês o que é a taxa Selic e como ela funciona. É muito importante você saber, porque sempre que o Banco Central altera ela, isso impacta os seus investimentos. Então é muito importante você saber. Então sem mais enrolação, se inscreve no canal pra ajudar a gente e vamos pro vídeo. E o que é a taxa Selic? É muito importante você saber que a taxa Selic, ela leva o nome de Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, onde que o governo, o Banco Central, na verdade, ele controla a liquidação e a custódia dos títulos públicos, o Tesouro Selic principalmente. Então por conta desse sistema onde que é feita essa custódia do título público do Tesouro Selic, eles deram o nome pra taxa de taxa Selic, que é onde que essa taxa é que mede a rentabilidade do Tesouro. Então agora que você sabe por que que o nome vem aí, Taxa Selic, vamos ver qual é a real utilização dessa taxa. Essa taxa é muito utilizada aí pra conter a nossa inflação. E por que que ela é conter a inflação? Porque essa taxa de juros, a gente diz que é a taxa livre de risco, ou seja, porque você pode investir num título público que paga essa taxa sem assumir muitos riscos, dado que o governo é a empresa, digamos, mais segura que tem. E o governo não vai dar calote em nossos credores, porque se ele der o calote, deixa de dar dinheiro pra ele futuramente. E por que eu digo isso? Por que o Tesouro Direto é um meio de que as pessoas investem nele, em contrapartida, o governo pega esse dinheiro que você investiu. Ou seja, o dinheiro que você investiu, você virou o credor do governo, que você está emprestando pra ele. E aí com esse dinheiro que você emprestou, ele faz diversas atividades com ela. E aí quando o seu título vence, ele pega esse mesmo dinheiro, vezes a rentabilidade que você contratou aí, se for Tesouro Selic, é vezes a Selic do período todo, e ele te devolve. E aí quando ele te devolve, ele ficou com um pouco menos de dinheiro. Ele tem títulos novos aí que acabam intercalando pra nunca ficar sem dinheiro. Então quando ele precisa de dinheiro, ele lança um título público pra daqui 10, 15 anos. Mas às vezes até com menos prazo. E aí as pessoas investem, ele capta dinheiro. Uma parte disso que ele capta, ele paga os títulos que estão vencendo no meio do caminho, porque o seu só vai vencer lá na frente, só que tem alguns que vencem antes. E aí o dinheiro que sobra, vamos dizer assim, ele faz diversas atividades pro governo aí, pra sociedade. E aí essa é uma das formas que ele usa pra se capitalizar. Ou seja, você virou o credor do governo e ele vai te pagar uns juros. Então por conta disso, é algo que ele não vai te dar calote e é considerado o investimento mais seguro que tem. E é muito importante agora você saber o que eu vou falar. Porque se esse investimento, o Tesouro Selic, é o investimento mais seguro que tem, concorda que qualquer outro investimento você vai ter mais risco. Se você vai ter mais risco, você espera ter uma rentabilidade maior. Então todos os seus investimentos que você tem aí, que rendem menos que a Selic, você já está assumindo mais risco e ganhando menos. Já para tudo, repensa direitinho porque você tem esse investimento, que pode não valer a pena. Justamente porque você está ganhando menos e tendo mais risco. Não tem o famoso prêmio pelo risco, que é um prêmio que você ganha por estar assumindo mais risco. Que normalmente é uma rentabilidade maior esse prêmio, tá? E por que eu falo aí que é taxa livre de risco? Porque como eu estou falando, você, para ganhar mais, tem que assumir mais risco. A mesma coisa acontece com a empresa. Para uma empresa investir nela mesma, ou seja, aumentar a infraestrutura, aumentar máquinas, para ela ter mais rentabilidade, mais lucro depois, o lucro representa uma parcela, um percentual do faturamento, por exemplo. Se esse percentual que você vem aumentando, por exemplo, e o versus o que você está investindo, acaba não compensando, dado o rendimento da Selic, que seria aquele rendimento que você colocaria no título e ficaria paradinho, sem fazer nada. Ou seja, se eu vou ter o trabalho, vou me arriscar, vou comprar máquina, vou colocar um processo novo na minha empresa, contratar pessoas, e a gente sabe que as pessoas já saem, processam a empresa, gera custo para a empresa, gera trabalho, dor de cabeça para a empresa. E para a empresa ter tudo isso, ela espera no mínimo que ela ganha mais do que a taxa Selic, que ela ficaria assim, sem fazer nada. Então, no mínimo, ela quer ganhar mais. E por que eu falo isso? Do mesmo jeito que ela quer ganhar mais, você, com os seus investimentos, você também quer ganhar mais. E é por isso que a taxa Selic é muito importante para a visão dos investimentos. E ela controla a inflação. Porque quanto mais cara a Selic, para você investir em coisas que não são outras Selic, você tem que começar a ganhar muito. Chega uma hora que você não consegue ter em tablas muito maiores do que a Selic. E aí já não compensa todo o risco de trabalho, como a historinha que eu acabei de falar da empresa. A mesma coisa se você investe em ações. Você investe em ações, você deve analisar o balanço das empresas, ou deveria analisar. Você vê se a empresa está com um bom lucro, está com um bom ROI, que é o retorno a um equity. Você tem que analisar, principalmente, os indicadores básicos. Se o quanto essa empresa está dando de retorno para você, é 0,1 a mais que a taxa Selic, você está tendo muito risco para a empresa para estar ganhando só 0,1 a mais. Isso é na minha visão. Você está ganhando muito pouco. Então, concorda que se está ganhando muito pouco, você vai começar a investir no título, em vez de investir nas empresas? E aí, imagina se você quer comprar qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai comprar, quanto mais vocês compram, quanto mais tem gente procurando, mais os preços vão subir. E quanto mais o preço sobe, aumenta a inflação. Ou seja, porque as pessoas estão gastando, estão viajando. E por que as pessoas acabam fazendo isso aí? Porque a renda fixa não está rendendo nada. Então, você acaba se divertindo, saindo, comprando coisas. E aí, conforme você compra, todo mundo está comprando, porque é uma tendência todo mundo comprar, porque a renda fixa, por exemplo, está rendendo nada. E aí, os preços de tudo começam a subir devagar. Quando o preço vai subindo, essa volatilidade, esse aumento dos preços, é a inflação. E aí, como é que o governo faz para diminuir essa inflação? Ele tem que tirar dinheiro disponível para as pessoas gastarem. Como ele faz isso? Ele eleva a taxa Selic. Porque quando ele eleva a taxa Selic, tantas pessoas quanto as empresas diminuem os seus gastos para deixar o dinheiro parado, porque está compensando deixar parado. Logo, tem menos pessoas procurando os produtos, comprando os produtos. E aí, os produtos tendem a cair de preço, porque todo mundo precisa vender, por exemplo. Então, quem conseguir baixar mais é aquela uma pessoa que sobrou e vai comprar. Então, funciona assim. É ali da oferta e procura que gera a inflação e que você precisa da taxa Selic para se controlar. Por que eu quero dizer isso? Porque uma mesma empresa que vai investir nela, vai comprar máquinas, equipamento, ela está fazendo isso porque ela quer um retorno maior, quer um lucro maior para ela. Agora, se a taxa Selic está muito alta, você deixa o dinheiro parado ali, sem dor de cabeça, está rendendo muito, porque a empresa vai ter todo o trabalho de comprar maquinário, contratar pessoas, criar um processo novo para ganhar um pouquinho a mais do que a Selic, porque a Selic está muito alta. Então, ela não faz. E se ela não faz, não tem pessoas que são contratadas, não tem máquinas que ela vai comprar, ou seja, os preços das máquinas não vão subir, porque todas as empresas estão comprando menos máquinas. Então, as empresas que vendem máquinas vão estar baixando o preço porque precisam vender. Não adianta colocar caro porque ninguém está comprando. eu vou ter que baixar para alguém comprar. E aí, quando os preços abaixam, você tem uma deflação, que é quando os preços estão caindo. Ou seja, as pessoas estão aumentando com a inflação, eles estão caindo e é por isso que é a deflação. E aí, com isso, faz a economia andar um pouco mais devagar, a inflação cai e aí o governo pode reduzir a taxa Selic. E quanto mais ele reduz a taxa Selic, mais motiva as empresas a voltar a comprar, voltar a investir dentro delas mesmo. E as pessoas também a comprar coisas. Ou seja, quanto mais você diminui a taxa Selic, mais você estimula a economia para girar. Ou seja, você estimula o aumento da demanda pelos produtos, o que faz aumentar o preço e aumentar a inflação. Então, é tudo um jogo para achar o ponto de equilíbrio entre a inflação e a taxa de juros. Então, quando você diminui muito a taxa de juros, as pessoas começam a sair, começam a gastar mais, as empresas começam a investir mais nela, comprar maquinário, peça de reposição, comprar estoque para deixar parado, para investir nela mesmo. Então, o preço de tudo isso começa a aumentar. Porque se o estoque aumenta seu, você produz mais, você comprou mais matéria-prima. Então, a empresa lá que vendeu matéria-prima, ela vendeu mais. Se está todo mundo comprando, eu vou aumentar o preço. Um centavos, dois centavos, um real. Então, o preço está subindo. Como o preço está subindo, porque tem gente comprando, a inflação está aumentando. E aí, consequentemente, aqui, a taxa de juros, você tem que começar a subir. Porque a inflação começa a aumentar muito e começa a consumir todo o salário da galera, da população como um todo. E as pessoas começam a cacerem dinheiro. E a mesma coisa acontece com os outros tipos de inflação. A gente tem, por exemplo, o NCC de construção civil, que faz parte do nosso mercado, é importante. Ou seja, por isso que o NCC sobe muito. Porque tem muita construção. Se tem muita construção, o preço de cimento aumenta, o tijolo aumenta, tudo aumenta. E aí, isso acaba levando os preços à construção civil. A inflação, como um todo, é o aumento de preço geral. Mas tem alguns setores que o preço não aumenta muito, tem outros setores que o preço aumenta demais, Então, na média, a inflação, que é o famoso IPCA, é um cálculo de média de tudo, vamos dizer assim. E ele, para ser regulado, ele precisa da taxa Selic. Mas, às vezes, a inflação está bem controlada, mas pode ter uma inflação específica em um setor que está explodindo. E aí, você pode aumentar a taxa Selic também para tentar controlar essa inflação que está subindo. Eu dei o exemplo do NCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Ou seja, é o índice de preço dos produtos, dos equipamentos, de tudo de construção civil. Ou seja, tem muita gente comprando apartamento, construindo casa, todos os materiais de construção civil vão aumentar o preço. E aí, vai aumentar esse índice. E por que acaba aumentando? Porque as pessoas estão procurando formas de aumentar a renda. Construir uma casa para alugar, comprar apartamento para alugar. Então, o preço vai subir. Se o preço sobe, o preço dos prédios está subindo. Até que chega um certo ponto que não compensa você comprar casa, apartamento, está investindo aí, por exemplo, porque o preço subiu muito. E aí, você começa a parar. E uma forma para fazer diminuir isso é tirar dinheiro desse mercado. que é como a inflação que eu falei. Você tira dinheiro de circulação para colocar no tesouro do Selic, por exemplo. Ou seja, você diminui daqui e esse dinheiro foi para cá. E aí, esse dinheiro aumenta. A tendência é esse equilíbrio. E é assim que funciona a taxa Selic. A mesma coisa dos seus investimentos que eu falei agora há pouco. Quando a taxa Selic cai muito, qualquer coisa que você for ganhar mais vai estar valendo bastante. Só que quando a taxa Selic está lá em cima, você tem que ter um trabalho muito grande aí para achar ação, fundo imobiliário, CDB, que está rendendo bastante para compensar. Então, as empresas acabam nem se desgastando tanto para compensar, sendo que lá o Selic está ganhando muito. Está rendendo bastante. E é assim que funciona. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal que ajuda muito o YouTube a compartilhar esse vídeo e vários outros que nós temos no canal para as pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por terem assistido. E muito obrigado e muito obrigado